Hello, students! Nós vamos, então, rever o conteúdo da aula de hoje, April 7, 2021. Para quem teve dificuldade de assistir a aula, teve problema com a internet, o Google Meet da teacher travou na hora da aula, então, eu estou fazendo essa revisão de conteúdo aqui para que ninguém fique sem aprender o conteúdo da aula de hoje, tá certo? Number two, nós vamos começar na page 21. Complete the questions and then answer. Complete as questões, algumas questões vão ter que ser completadas, outras já estão prontas, e então, responda e colocar as respostas. As respostas não tem em nenhuma, certo? Primeira coisa que a teacher quer explicar para vocês é que fique bem simples, porque é matéria de prova, e vocês têm que entender muito bem essa matéria, certo? Olha só, nós vamos trabalhar com plural e singular. Então, quando eu quero perguntar, isso é? É, por exemplo, eu quero perguntar, isso é um livro? Is this? Deixa eu arrumar aqui. Is this a book? Isso é um livro? E eu tenho a imagem de um livro, tá? Eu vou responder, então, Yes, it is. It is. Sim, ele é um livro. Agora, vamos supor que eu tenho a mesma pergunta. Is this a book? Mas a imagem que está aqui embaixo não é de um book, é de um pencil. Então, eu vou dizer, não, isso não é um book. No, it isn't. E eu não preciso repetir a palavra book. Não, não é um book. As únicas respostas que nós vamos usar é a positiva, que é, yes, it is. Eu estou afirmando que sim, que é aquilo que está sendo mostrado. Ou eu vou usar a resposta negativa. Não, não é. Não corresponde à foto. No, it isn't. Essa pergunta e essas duas respostas, nós usamos para o singular. Então, vocês sempre vão notar que eu vou estar falando de um único item apenas. O one. Até porque esse azinho que tem aqui no meio, significa um. Um livro, tá bom? Então, essas são as duas opções de resposta quando eu tenho essa pergunta aqui. Quando a pergunta começa com is this a, eu só posso responder com yes, it is, ou com no, it isn't. Ok? Very good. Agora, a gente vai ver a forma do singular, certo? Do plural. A gente acabou de ver a forma do singular. Agora, a gente vai ver a forma do plural. No plural, vai estar escrito assim. Ardizi potatoes, por exemplo. Vamos imaginar que aqui nós temos a imagem de batatas, né? E aí, a resposta vai ser yes, they are, sim, são batatas, elas são. Elas, essas são batatas? Sim, elas são. Respondi de forma afirmativa, porque a imagem que está aqui, vamos imaginar que tem uma imagem de batatas aqui, né? Potatoes. Corresponde à pergunta. Sim, são batatas. Agora, vamos pensar que a teacher vai fazer a mesma pergunta. Ardizi potatoes. Mas, imaginem que aqui tem a foto de laranjas. Então, eu não posso dizer yes, they are, sim, elas são. Porque não são batatas. A foto está mostrando laranjas. Então, eu vou dizer no, they aren't. Prestem bem atenção aonde vai a vírgula, o apóstolo lá em cima. A gente fala vírgula em cima, mas, na verdade, é o apóstolo que vai lá em cima. E aqui, no aren't, vamos sempre lembrar que a gente junta o are com o not, e aí ele fica aren't. Ou, não, they aren't. Não, elas não são. Ou, não é, né? Não é no singular. E aqui, no plural, a gente vai usar o they aren't. Não, não são. Vamos fazer os exercícios, porque aí vai ficar mais fácil. Olha lá, a gente já aprendeu que essa forma aqui é do singular. Is this a lettuce? Lettuce, alface. O inglês americano vai pronunciar lettuce. E o inglês britânico vai falar lettuce. Como eu já aprendi que, quando eu tenho is this, eu tenho que responder com yes, it is, ou no, it isn't, agora ficou mais fácil. Is this a lettuce? Eu estou vendo a imagem. A imagem está mostrando uma lettuce. Então, eu vou usar o yes. Vou colocar a letra maiúscula para iniciar, né? Yes, it is. Olhando na letter B, Nós já vemos uma pergunta de plural. Porque iniciou com are these. E no final, strawberries, morangos, também está no plural. Quando está no plural, eu tenho duas opções de respostas. Ou é o yes, they are, ou é o no, they aren't. Será que essa imagem aqui, que ela está pegando, é strawberries? Não é, né? Ela está mexendo em grapes, são uvas. Então, eu vou responder com no, they aren't. Vou aumentar a letra para vocês enxergarem melhor. E assim, a gente vai respondendo as outras. Vejam que a resposta vai ficar mais fácil de fazer. Então, eu só vou completando as perguntas. Aqui, está mostrando carne, mas aqui tem chicken. Então, vejam o que vai ser na resposta. A pergunta vai ser, is this a chicken? Isso é um frango? Será que é um frango? Não é um frango, né? Então, a resposta vai ter que ser negativa. Depois, aqui embaixo, a gente tem carrots. Carrots são cenouras. E está escrito cenouras. No plural, veja, está escrito no plural. Tem um szinho ali, está indicando o plural. A pergunta tem que estar no plural. Are these carrots? Veja como vocês vão fazer a resposta. A resposta só pode ser yes, they are, ou no, they aren't. Agora, eu não tenho nada na pergunta, né? Eu vou construir toda a pergunta. Letter F. Eu tenho tomatoes. O britânico vai falar tomatoes. O americano vai falar tomatoes. E o que importa é que a gente saiba que nós estamos falando de tomates. Então, eu tenho um tomate ali na mão dela. Eu vou usar o singular, porque é só um que está mostrando. Apesar de ter mais lá na gôndola, eu vou pensar no que ela está segurando. E aí, vocês vão ver qual é a resposta que combina com esse tipo de pergunta. Certo? Se ficar alguma dúvida, vocês me mandam mensagem. Depois, nós vamos falar do material de apoio, que a gente tem aqueles cards, mas que nós vamos usar só depois da prova, né? Que a gente vai se concentrar mais na escrita. Então, aqui ela está mostrando um card, né? Are these potatoes? Será que são batatas? Ah, a Zera fala, no, they aren't. They are tomatoes. A Zera sabe que não é tomatoes. Então, ela respondeu, no, they aren't. A Zera sabe que não é potatoes. Então, ela respondeu, no, they aren't. Não, não são. They are tomatoes. Eles são tomates. Depois, nós fizemos a revisão do alfabeto em inglês, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E, vejam que é composto por frutas e vegetais, não é mesmo? Olha só, que legal! Nós chegamos num cryptogram. Nesse cryptogram, nós vamos escrever o nome dos alimentos que estão aqui do ladinho. Então, vocês vão procurar como que escreve cenoura, como que escreve frango, como que escreve alface, batata, banana, como que escreve tomate, maçãs, laranjas. E, por último, esse aqui deu até um baile em nós, não foi? Porque a gente pensou que era bear, mas, na verdade, ele está representando um sabonete. Sabonete, quem diria, né? Que um ursinho de pelúcia seria representando um sabonete. Então, aí, a gente colocou a palavrinha soupe. Ok? Porque aí, quando vocês juntarem, ó, a letra que deu aqui no number one, a letra do number two, do number three, do number four, vai formar uma palavra aqui. Quando vocês juntarem as letras que tem no number five, no six, no seven, no eight e no nine, vai formar outra palavrinha aqui, que são alimentos muito populares em vários países. Em países diferentes, que consomem esses dois alimentos aqui, que nós consumimos muito no Brasil. A página 24, nós fizemos na sala, eu acredito que, para a maioria que estava no MIT, conseguiu fazer, mas nós só fizemos o primeiro exercício. Então, na outra aula, depois da prova, eu vou voltar nesse exercício. Quem não conseguiu fazer, pode ficar tranquilo, que hoje eu estou pedindo até a página 23. Ok? Bye, bye!